A turquinha se amroteou na Rússou Miáf Tantara lá em siu Nos uratãn de Kutira, Rácuta na Miára na Antaltex O velhúmi, Rácut, Nú, Eri Miára cambrúzora na Ibaçu, Sinan Mandinda da Tecnica, Undz Uma na Tupuza, Saúl Rácuta na Naari Tata, mano, sabe a Tata? Ochei, me atovem o lerú rovinho em Cispa A, A Aússou, Láxúzilem lámãkua? A, Aússoum a Tata Leho a Tata A, Aússoum a Tata Láxúzilem lázãn E, Aússoum a Tata E, Aússoum a Tata A, Aússoum a Tata Tata, a Tata A Tata A, Aússoum, que é o fetúm a Tata A, Mára, Tata A, Cítan adaptou a Marisa E a Kún a Rússoum a Tata Positive Vamos lá, vamos lá, vamos lá. porque não se desajuste o meu caminho e não está. Não. Você é um pacote de camiseta em Mana? Uhum, mas por isso eu não vou te dizer a você. Então eu... Eu também não vou fazer um pacote de camiseta. Eu não quero mostrar isso. Então eu não sei se cada um ele, o que você não está esperando aqui. É, eu não sei se tem que dar um pacote de camiseta, não sei se você está falando. Você pode mais fazer isso. Ele já faz isso. Nós já estamos fazendo isso me seu emprego. Eu já estou fazendo isso. O que é que eu acho melhor para mim? Eu não vou falar disso. Mas eu nem sei o que não esteja com a amargura, não tem muita coisa. Pior que soube se abraço dulu. Então, você pode dizer que não esta uma vez, porque não esta uma vez? Hum... Eu não soube, mas estou começando a botar o tipo de książ. Estou fazendo isso. Como é quebrado? O que é isso? Eu acho que é isso. Eu não vi. Eu não vi mas. Eu não vi. Que isso? Isso não é possível. Isso é possível. Eu não vi. Não vi. Eu não vi. Eu não vi. Tchau, tchau. 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 Então por isso lhe diz que se assinou a tranquilo, mas fica bom. Sim! Você vai ser rico? Vinha? Você vai ser rico? Você vai ser rico? Você vai comer a carne ou aquilo? Você vai comer a carne? É... Isso é muito divertido! E aí? Não é isso? Não é isso? Não, não é? Não, é? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Se você não enfrentara a literatura mal à casa, não é isso? É isso que você está fazendo. Não vou me dizer. Não. Não vou me dizer. Você pode me dizer. Essa é a sua vida. Eu me perguntar por quê? Na pergunta. É a sua vida. Não vai ser a vida. Não vai ser, não vai ser. É isso que eu quero dizer. Porque você está no mundo. Você está no mundo, não vai ser. Você está no mundo. Isso não vai ser. Não, 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 não. E o que é que eu falo de nós? Eu não sei se eu gostei de aqui. Não sei se eu gostei de aqui. Você pode me mostrar como se eu gostei de aqui? Eu não sei se eu gostei de aqui. Como é que eu gostei de aqui? Por favor... Eu quero saber mais se eu gostei. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? Eu não sei se avessar, como você vai acontecer, mas não é estranho. Você pode ser usado o fogo, pois você sofre do irlandês? Tive-se que pense que isso só um arrejado. Você pode ser feita nossa vida e ela não vai acontecer a vida com esse tipo de humor. ante! Você quer que eu tenha gostado disso, se for assim você não tiver uma garota por uma briga, seja um garota do inglês do seu cargo. Ele vem primeiro. 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 Um hum. Ele vem primeiro. Ele vem primeiro. E aí? Ele vem primeiro o que trazemos aqui. Ele vai ser diferente e não fazemos isso às vezes. Agora ela vai ter que ver tudo em nosso lugar. Ele vai ter que ver com isso. Ele vem primeiro. Ele vem primeiro a ver. Ele vai ter bem feito aqui. Então é moleque? O que é isso? 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 O que... o que é isso? O que é isso? Como é que vai fazer isso que você não está aqui? Não, eu não vou falar. Eu não estou aprendendo a gente. Eu não estou falando, nós estamos fazendo isso. Eu não estou falando. Eu não estou falando, não é? O que é isso? E o que você não vai fazer? Sim, não. Você não vai fazer isso? Sim, mas tem um estímulo. Você não vai fazer isso? Não, é isso. Nós vamos fazer isso. Antes de fazer isso, eu estarei a gente que a gente vai fazer isso. Você não vai fazer isso? Não, não vai fazer isso. Não, não, não. Quero era? Mas não há esse prédio. Também. Está com agir. Esse aqui é o momento que a gente não sabe. Ei, não tem mais nada? Porém, e irá fazer uma coragem? O que há? E o que é isso comigo é estou agradecido. Agora, o que acontece com ele? É, o que é o que acontece? Isso, não é isso. Você não tem mais nada. Sim, eu quero saber o que você quer. Naflou. Eu gostaria de ir trabalhar. Você sabe que fica em uma relação, mas eles não podem sair. Se você irá alguém não irá bem? Sim, eu sou uma amiga. Você pode tomar um outro lado na sua frente, pessoal. Sim. Eu não vou deixar anhosa. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?